É com muita alegria que nós queremos continuar em NPEC, aplaudindo o grupo folclórico de danças do SESC, que vem atuando aqui desde há 40 anos, é formado por dançarinhos voluntários, e vieram aqui, sob a coordenação de Ângela Mendes, com vocês, o grupo de danças do SESC. O SESC, ou seja, o chachado, o chachado da Pagaíba. O SESC! 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 O SESC!